Bom dia, meus amigos! Eu quero pedir licença mais uma vez para estar entrando na casa de vocês com mais esse lindo projeto Pintura em Tecido. Hoje nós vamos estar pintando essa rosa aqui. Espero que vocês gostem. Nós vamos estar adiantando essa rosa, porque ela é uma rosa bem grande. Se vocês visualizarem melhor aqui pela minha mão, ela dá um palmo da minha mão. Ou seja, ela dá uns 20 centímetros assim e uns 20 assim. Ok? Ela é bem grande mesmo. Nós vamos iniciar então pintando a folha. Para a gente pintar a folha, nós vamos aplicar o clareador. Vamos lá então, porque eu estou com o pincelzinho Pintuar e o clareador. Se vocês já estão gostando desse vídeo, vá aí rapidinho, compartilhe com seus amigos. Inscreva-se no canal, você que está chegando agora. Seja bem-vindo ao canal Roberto Ferreira Pintura. Esse canal que não para de crescer. Para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Pessoal, para essa folha eu separei o verde pântano. Cadê meu verde pântano? Está aqui. Verde pântano, verde musgo e um pouquinho do cerâmica. Cerâmica, não, desculpa. Do cinza e o branco. Ok? Vamos lá então. Aqui eu estou com o pincelzinho. Pincel número 12. Esse é da Contra, 456. Muito bem. Então eu vou pegar o meu branquinho e vou trabalhar em cima aqui. Olha só. É um trabalho que eu gostaria que vocês assistissem todinho. Para vocês pegarem bem aqui as pinceladas. Porque eu vou pintar essa rosa em tonalidades diferentes. Cores diferentes. Peguei agora o cinza e vou fazer um sombreadinho com esse tom de cinza aqui. Está vendo? Só para dar esse tomzinho aqui. Agora eu vou entrar com o verde. Verde musgo. Poderia estar com o pincelzinho menor? Poderia. Mas acontece que aqui, como a minha folha é bem grande, se eu trabalhar com esse pincelzinho maior, eu ganho um pouco mais de tempo aqui. Do outro lado eu faço a mesma coisa. Posso pegar um pouquinho do cinza também. E vou fazendo isso aqui. Deixando algumas ranhuras que a folha fica mais bonita. Eu acho que fica mais interessante assim. Tem gente que não gosta e eu já gosto. Acho que fica legal. É uma folha simples, não é uma folha acadêmica. É uma folha bem calma, bem tranquila. Rosa é sonho de muitas pessoas. Todo mundo ama rosas. E tenta fazer rosas de variadas formas. Para estar levando até vocês um pouquinho mais. Então olha, faço isso aqui. Agora eu vou entrar com um pouquinho da sombra que eu escolhi aqui. Um tom de verde mais escuro. Ah, Roberto, mas eu não tenho esse tom de verde pântano. Não tem problema, pessoal. Você pode estar utilizando uma cor acima dessa aqui. Para você estar fazendo essa parte aqui mais escurinha aqui. Poderia ser o quê? Poderia ser um verde pinheiro, por exemplo. Né? Verde pinheiro também. É uma cor que ia ornar legal aqui. Muito bem. Feito esse aqui, eu vou estar agora reservando esse pincelzinho para cá. Eu vou pegar um pincelzinho menor, que é o menor, para a gente trabalhar. As nervuras delas foram feitas com a tinta branca, tá vendo? Mas antes de fazer a nervura, eu vou vir com um pouquinho dessa tinta aqui em cima, assim, ó. Colocar aqui assim e dar uma puxadinha. De leve. Só para a gente ganhar mais um certo volume aqui. Então, eu coloco a tinta aqui, ó. O branquinho. Poderia ser o tom de cor, de tinta? Poderia. Poderia ser o sépia, poderia ser o verde oliva. Mas o que eu estou fazendo com o branquinho mesmo, eu acho que fica bem interessante. Olha só. É uma folha simplesinha. Não tem segredo, tá? Se você quiser repetir algumas pinceladinhas, pode também, para dar um pouco mais de volume nessa folha. Olha só. Uma folhazinha bem elegante, né? Muito bem, pessoal. Vamos agora para a nossa rosa. Vou reservar essas tintas que eu não vou estar utilizando aqui agora. Vamos para a nossa rosa agora. Vou separar para cá essas coisas que eu não vou utilizar. Muito bem. Eu separei. Para a nossa rosa, né? Vou ver se vai ficar legal. Tomara que fique. Eu separei o azul marinho, azul cerulho, ou melhor, azul petróleo e o erva doce. Se eu sentir necessidade, eu acrescento mais algumas cores no decorrer do nosso vídeo. Pessoal, a nossa rosa, olha só. Ela é uma rosa com pota de várias pétalas, tá vendo? Tem pétalas que abrem para lá, que vêm para o miolo e, enfim. É uma rosa bem repolhuda. Ela parece mesmo até um repolho, né? Mas é uma rosa. Nós vamos fazer uma leitura aqui, ó. As pétalas estão por baixo de tudo. Olha o que está por baixo. Essa pétala aqui está por baixo. Então, essa pétala tem que ser primeiro a ser feita. Se eu quisesse fazer de baixo para cima de mim, eu poderia. Só intercalando as cores, ok. Mas eu vou fazer essa pétala aqui com vocês primeiro, tá? Eu vou estar aplicando aqui, ó. Um pouco do clareador só para essa minha tinta espalhar melhor aqui, ó. Então, eu não dispenso o clareador de forma alguma, porque eu acho que o clareador me favorece muito nas minhas pinceladas, me ajuda demais, né? Vou estar aqui, então, pegando o pincelzinho. Vou entrar com o pincel número 10, Acrilex 054. Nós vamos trabalhar com essa rosa fazendo luz e sombra. Então, vamos ver o que vai dar no resultado final aqui dessa rosa, né, pessoal? A gente vai trabalhar, então, o seguinte. Vamos pegar um pouquinho do erva doce e vamos trabalhar essas partes aqui de onde vai ficar mais na luz, ó. Olha só. Então, vai ser uma rosa mais... um pouco mais estilizada aqui, mais tranquila. Então, eu iluminei essa parte aqui, ó. Já vou pegar, então, o meu azul petróleo e vou colocar aqui na parte de sombra. Olha só. Quando eu chegar lá no erva doce, eu vou conseguir outra cor de tinta. Vai ficar um azul mais claro. Então, é uma forma de você trabalhar sossegado, já combinando as cores. Eu poderia colocar, Roberto, esse tom mais clarinho depois por cima? Poderia, tranquilamente. Não tem problema nenhum. Tá? Olha só como que eu consigo desenhando. Tipo, eu estou com lápis de cor na mão. Olha só. Que legal. Então, assim, a gente vai trabalhando a nossa... a pétala. Pétala por pétala, tá, pessoal? Não afobe aqui de forma alguma. Eu posso ir colocando algumas pinceladas com azul marinho, ó. De fora pra dentro. É uma cor bem dominante. Porque aqui eu estou com tonalidade de tinta bem escura, você tá vendo? Olha lá, olha só. Posso colocar um pouco de luz em cima, se eu quiser, ó. E vamos assim, trabalhando a nossa pétala aqui. Pra ficar uma rosa bem elegante. Aqui nessa região eu faço isso. Se você perceber que sua pincelada é muito surda de tinta, você limpa um pouquinho dele. Porque eu preciso desse brilho aqui. O que ela faz, tá vendo? Tipo, virou a minha pincelada. Então, essa aqui é praticamente a minha cor de base aqui, ó. Olha, eu posso colocar essa cor fazendo esses movimentos. Porque ela é a minha cor. Onde vai ficar a minha pétala, tipo, virando. Porém, com essa tonalidade aqui mais clarinha. Ok? Então, vamos lá, então. Ó. Se eu chegar nessas áreas mais pequenininhas aqui, que fica mais difícil trabalhar com um pincelzinho de número maior. Eu já posso pegar o pincelzinho menor também. Enfim. Mas aqui ainda estou de boa com esse aqui ainda. Essa rosa, pessoal, é uma rosa que realmente ela encanta as pessoas. Que você vê a rosa, né? Você vê, é uma rosa mesmo. Tem as rosas para iniciantes. Tem rosas mais, os mais evoluídos aí na pintura, né? Essa aqui é uma delas, tá? Aquela rosa mais para os evoluídos. Mas os iniciantes podem tentar fazer também que vai conseguir. Não tem segredo nenhum aqui. É só você fazer pétala por pétala, com bastante calma, que você vai chegar lá. Então, vamos trabalhando, sem pressa, sem correria. Olha só. Muito bem. Vou pegar meu pincelzinho menorzinho, que ele vai me favorecer aqui em cima, nessas pinceladinhas que eu vou dar ali, ó. Olha só. Vou com um tomzinho de azul marinho, colocando a tinta lá assim, na beiradinha. Tá vendo, olha? Bem uns puxãozinhos pequenininhos. Olha só. Tipo uns beliscõezinhos aqui, ó. Fazendo isso aqui, ó. Se vocês observarem bem, a rosa, ela vira a pétala para trás e a luz bate mais assim, no centro dela, no meu olhinho dela, no meio da pétala, né? Então, a gente tenta imitar um pouco a natureza lá, né? Eu já puxo um pouquinho mais e já vou assim, ó, tirando aqui o excesso, farrendo, encontrando, fazendo esse volume do centro. Depois vocês vão estar entendendo como que funciona isso aqui. Ah, Roberto, mas eu vou demorar muito tempo para fazer essa rosa, menina. Ela é muito grande, mas não tem problema, pessoal. Se você demorar um mês nessa rosa, não tem problema. O segredinho aqui é você fazer a rosa, pintar a rosa. Não precisa de você ficar com aquela correria, que ela é incorrer, não. Aqui eu faço esse movimento, tá vendo? Para lá e para cá aqui, ó. Olha, acompanhando aqui o movimento da pétala, que ela está meio que viradinha aqui. Então, eu vou fazer nesse movimento, esfregando o pincelzinho em forma de vírgulas, trazendo até aqui embaixo, aqui sim, ó. Olha só. Tirando, assim, as divisas. Posso pegar o meu pincel pituar também e fazer isso aqui, ó. Olha só. Com isso aqui eu consigo o quê? Trazer a minha pétala para frente, com esse volume. Olha só, para vocês entenderem melhor. Posso vir agora fazendo o quê aqui? Posso estar reforçando a minha luz aqui, ó. Olha só. Aqui eu estou reforçando a minha luz nessa região. E vou novamente, ó, fazendo isso aqui. Eu consigo um tom de azul mais clarinho aqui, tá vendo? Olha lá. Eu consigo esse tomzinho de azul mais clarinho, mas dá uma impressão que ela está virando, né? Posso pegar o meu pincelzinho aqui, ó, e dar algumas pinceladinhas puxando assim, ó. Ó. Caprichando bem aqui em cima. Quanto mais calmo eu tiver aqui, mais bonita a nossa pétala fica. A gente faz pétala por pétala. Então, aqui não adianta eu querer pegar aqui. Ah, vou correr com essa rosa aqui e terminar ela num vídeo só, que não vai adiantar nada. Vocês não vão aprender nada e eu não vou ficar feliz com isso. Eu quero que vocês realmente peguem o meu estilo de pintura, tá? Para isso, o canal Roberto Ferreira Pintura está aqui. Aqui eu faço esse movimento aqui com o pincelzinho de quininha, para eu simular que ela está virando aqui, ó. Em cima da luz, tá vendo? Olha lá. Olha lá, ó, tá vendo? Depois eu volto retocando essa luz sem problema nenhum. Vamos fazer o seguinte aí agora. Nós estamos com essa pétala aqui. Você viu que eu peguei lá em cima, agora eu vou vir cá embaixo. Vim cá embaixo, porque, ó, essa pétala aqui está por baixo de tudo, tá vendo? Então, vamos para essa pétala aqui agora. A pintura em tecido, você tem que fazer um estudo dela, para você não se perder no meio do caminho. Então, eu fazendo esse estudo com calma, o que está por trás? É a mesma coisa de pintar uma montanha. Ah, vou pintar uma montanha. Eu não posso pintar o que está na frente da montanha. Eu tenho que pintar primeiro o céu, depois eu vou para a montanha, em uma paisagem, por exemplo, né? Então, aqui, ó, vamos preencher aqui essa pétala de baixo. É uma pétala grandona. Ó, vamos lá, estou com o clareador. Vamos aproveitar e aplicar nessa aqui também, porque, tá vendo, ela está por trás dessa. Vamos aplicar nessa aqui também. No risco que eu mandar para vocês dessa rosa, eu vou dar uma grafitada, aonde tem luz e aonde tem sombra, para que vocês vão entender as pinceladas que foram dadas aqui, que é legal. Tá, pessoal? Ó, fica tranquilo, que eu vou fazer com todo carinho para vocês. Pessoal, então, vamos para essa pétala aqui. Essa pétala, ela vai receber luz nessa região aqui, ó. Então, eu já vou entrar com o meu erva doce, fazendo isso aqui. Ó, vou com o pincelzinho pituá e o erva doce. O meu pincel pituá me favorece aqui nas minhas pinceladas, me faz render aqui o meu trabalho. Olha só. Espalhei bem a tinta aqui, belezinha, ótimo, excelente. Vamos entrar agora com o pincelzinho, né? Vamos fazer o seguinte, trabalhar na parte sombra aqui, ó. A minha sombra, eu estou fazendo com o azul cerúleo. Então, vamos lá com o azul cerúleo. Onde tem sombra aqui, Roberta? Eu tenho sombra aqui. Tenho sombra aqui, nessa região. e a minha sombra está mais concentrada nessa região. Então, eu faço aqui, ó. Tipo, esse contorninho aqui, ó. Girando aqui. E vou fazer o que agora? Vou trabalhar essas pinceladas vindo aqui, ó. Tá vendo? Eu estou encontrando com a erva doce que eu coloquei. Olha lá, como é que eu consigo a tonalidade de tinta, ó. Aqui. Aqui, eu posso fazer os movimentos assim. Depois, eu reforço essa região ali. Olha, ó. Colocar um pouquinho do azul marinho aqui embaixo que eu consigo uma sombra maior aqui, ó. por cima do azul petróleo. Se vocês perceberem, aqui temos uma dobra, tá vendo? Nessa parte aqui, o que eu vou fazer? Eu vou ter que escurecer essa região aqui. Vamos lá, então. Escurecer essa região. Um pouquinho de tinta. E aqui em cima também, eu faço uma sujeirinha aqui, ó. Ó. Mas eu consigo visualizar ali aonde ficar a minha dobra. Reforçando aqui. Vou pegar o pincelzinho menorzinho novamente e vamos continuando. Ainda com o azul cerúleo. Suavizando um pouco os risquinhos aqui, ó. Posso colocar um pouquinho do azul. Faz o marinho em alguns pontos. Então, aqui mesmo, que tá por trás dessa aqui, coloco um pouquinho. Vocês me desculpem se eu estou falando um pouquinho baixo. Já vai concentrando as pinceladas e às vezes esquece de falar mais alto, tá? Só vocês seguirem aí que vocês vão conseguir fazer essa rosa tranquila. Vamos lá, então. Aqui dentro, ó. Por trás da folha, escurece um pouquinho. Lavei meu pincelzinho. Voltei na minha cor de luz. Vamos marcar aqui, assim, ó. Olha o movimento. Pra lá e pra cá. Esse é o movimento. Porque eu quero a minha pétala meio que girando aqui, tá vendo? Agora eu peguei o erva doce, né? Que aqui eu não estou utilizando o branco. Poderia ser o marfim também, tá, pessoal? E faço isso aqui, ó. Olha lá. Consegui girar a minha pétala. Depois, se eu sentir necessidade, eu volto reforçando a sombra e também a minha luz. Sem problema nenhum. Vamos pra essa pétala aqui agora ver se o nosso tempo tá legal ainda. Vamos ver se a gente consegue fazer pelo menos mais uma pétala ali. Vamos aplicar o nosso erva doce nessa região aqui. Olha só, meu ponto de luz é por aqui afora. Vamos lá. A nossa sombra, ela pega nessa região aqui sim, vai e vira pra lá. Ó, então vamos pegar aqui nossa cor de sombra. Girei minha pinceladinha ali. Puxei aqui, ó. Acompanhando o movimento, ó. Olha que as pinceladas lindas, tá vendo? Pinceladas que valorizam o trabalho. Nessa parte aqui, eu ainda posso vir com essa pincelada aqui, ó. Ó, fazendo isso aqui. Que ela está virando lá pra trás, então eu posso fazer isso, ó. Aqui perto da folha também eu posso fazer. Lembra que eu vou acompanhando o desenho, ó. Então a minha pincelada é essa aqui, ó. Faço isso aqui e vou trabalhando aqui, ó. Aqui dentro, pessoal, tem só um leve tonzinho aqui dessa cor. Bem clarinho mesmo. Vamos caprichar bem nessas beiradinhas ali, ó. Fica um trabalho valorizado, bonitinho. Vamos colocar mais um pouquinho desse azul, acompanhando aqui, espalhando bem essa tinta. Nessa parte aqui, eu não posso colocar o azul lá. Se não, vai ficar azul no azul, vocês não vão entender nada. Eu posso pegar aqui o meu pincelzinho sujo ainda e vir com erva doce, ó. Olha lá. Eu consigo, assim, jogar essa pétala aqui pra cima. Vocês vão saber contar as pétalas de baixo e de cima, tá vendo? Vamos continuando pra cá agora com o pincelzinho menorzinho que eu tô com... Pra eu ter mais dificuldade de entrar nessa parte mais estreita ali. Então, eu vou continuar aqui, ó. com essa pétalazinha aqui. Ela vem até aqui em cima, faz esse movimento e vai trabalhando aqui, ó. Aí, cheguei aqui, tá vendo? Cheguei aqui aonde vai ficar azul no azul. Não pode acontecer isso. O que eu faço? Eu venho de lá pra cá agora porque ela vai receber luz nessa região ali também. Depois vai receber sombra ali. Então, o que eu faço? Eu vou jogar um pouquinho dessa sombra aqui. Desse jeitinho. fazendo esse movimento pra lá e pra cá. E vem com um pouquinho dessa tinta aqui, ó. Só pra remarcar aqui, sim. Aí eu faço esse movimento aqui, ó. Eu fazendo esse movimento eu ganho o que nela? Eu ganho volume. Depois eu tenho que colocar a sombra ali, tá? Eu venho e jogo um pouco de luz por cima pra intercalar. Entendeu? E eu trabalho com jogo de luz e sombra. Agora eu vou colocar o que aqui? Vamos trabalhar com o tom de luz aqui, ó. Olha lá. Vamos colocar a luz aqui. E assim eu consigo separar essa pétala da de cá. perceberam que eu não perdi o meu risco momento algum aqui, né? Bem tranquilo bem sossegado. O nosso tempo já está se esgotando. Se eu continuar aqui vai dar super aquecimento nas câmeras eu não consigo continuar com o vídeo. Eu posso perder até o vídeo. então, pessoal espero que vocês estejam gostando dessa aula de hoje desse projeto de hoje se vocês estão gostando deixe seu joinha deixe seu like e compartilhe esse vídeo pra nosso canal continuar crescendo muito a cada dia mais pra honra e glória do nosso Senhor Jesus e me acompanhe por aí o meu Instagram é robertoferreiraartesplásticas pode me seguir lá no meu Instagram tá? e por favor não deixe de deixar o seu comentário o seu like o seu joinha pro nosso canal continuar crescendo a cada dia mais pra eu ver se realmente eu estou agradando vocês de alguma forma pena que eu estou com azul marinho dando essa viradinha aqui assim só pra eu conseguir um pouco mais de luz aqui e profundidade ao mesmo tempo porque eu preciso de luz e sombra que pito lá em cima com a minha erva doce e vou pessoal comente bastante nesse vídeo deixe seu joinha deixe seu like e ajude o canal a crescer a cada dia mais estou repetindo isso várias vezes mas é pra vocês não se esquecerem sejam felizes ao assistir esse vídeo inscreva-se no canal já sabe se me encontrarem por aí por favor me abrace faça com carinho faça com amor tchau tchau e até o próximo vídeo se Deus quiser e aí tchau